de emprego. Cara, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje, cara, a gente vai reagir o vídeo de perguntas chaves pra qualquer área de TI. Esse canal é da Sou Akesia, ela é tech recruiter, é a pessoa que recruta a galera que tá querendo entrar pra ser programador. E no livro Arte da Guerra, ele fala que pra gente poder entrar numa guerra, a gente tem que conhecer nosso oponente, tem que conhecer nosso inimigo. Então, comecei a stalkear ela, sacou? Pra entender quais perguntas que ela faz pra já ir preparado, tá ligado? É, para de mandar áudio, eu tô na Ucrânia, véi, as bombas! Tech recruiter agora e tem dúvidas sobre o que perguntar pra um candidato. Eu recebo algumas perguntas como, ah, o que fazer com um candidato X? Ou o que perguntar pra uma vaga de desenvolvimento? Aí, ó, vamos começar a entender a mente deles, cara. O X, o Y, a Arte da Guerra. Essas coisas são muito específicas e cada vaga tem uma particularidade. Eu até falo um pouco melhor sobre isso no meu curso, porque a gente consegue ter um tempo maior pra entender os perfis, pra estudar. Mas aqui eu queria te dar algumas dicas que servem pra qualquer tipo de perfil, seja júnior, pleno, sênior, estagiário, e pra qualquer cargo na área de tecnologia. Então, são algumas perguntas que eu... Anota aí, hein, galera? Caneta e papel na mão, hein? Anota aí, hein? Eu julgo que são essenciais... A galera tá querendo virar programador aí, ó, e a galera tá querendo trocar de empresa? Sair do inferno que tá trabalhando pra ir pra outra empresa? Anota essas perguntas aí, que isso vai cair na prova, hein? Pra que a gente consiga sair da entrevista com algumas informações que vão nos ajudar a tomar uma melhor decisão nos nossos processos letivos. E se você quer saber, fica comigo. Bora? Passa pra cima, papai! Arrasta pro lado, que pra cima tem muita gente. Oi, eu sou a Kézia. Linkzinho no chat. Em RH de TI, o famoso Tech Recruiter. E eu quero compartilhar com vocês cinco perguntas que vão te ajudar independente do nível que você estiver trabalhando e do carro. Então, a primeira delas é... Pode falar um pouco pra mim sobre a sua experiência com... Essa hora é boa. Sabe por quê? Os nerdão, nerdola de programação começam a falar de linguagem de programação, fala coisa técnica. Fih, não precisa. Você tem que falar, ó... Pega a senha. Se você tá trabalhando numa vaga de Java, você vai falar... Pode falar um pouquinho pra mim sobre a sua experiência com Java? Ou pode falar um pouquinho pra mim sobre a sua última experiência com Java? Então, qual que é a ideia aqui? Se o candidato tiver um currículo muito grande, a minha recomendação é que a gente não pergunte no geral. Viu, viu? Porque isso pode fazer com que ele fale desde lá de quando ele era estagiário em 1999. RH odeia isso. E a gente quer algo mais dinâmico. Ou não. Se você quiser isso, ok. Faz sentido. Mas, na maioria das vezes, a gente quer das experiências mais atuais, algo mais dinâmico, né? Então, você pode falar. Você pode falar pra mim da tua experiência na empresa X com Java? E qual que é o objetivo dessa pergunta? É a gente entender como ele sintetiza o conhecimento dele? Não, mano. Porra, Felipe mandou aqui. Porra, Davi, vamos decretar guerra aos RH? Não, pelo amor de Deus, cara. A gente tem que ser amigo dessa galera, cara. A gente tem só que entender a mente dele pra gente dominar, entendeu? O livro Arte da Guerra fala exatamente isso. Você tem que entender seu oponente pra você dominar seu oponente. E o que ele julga é importante pra falar pra você na hora da entrevista, beleza? A segunda é, o que está te motivando a avaliar outras oportunidades? Geralmente, eu pergunto isso independente se a pessoa se candidatou pra minha vaga ou se eu abordei através do hunting, né? E qual que é o objetivo dessa pergunta? Dinheiro. De fato, entender o que está fazendo com que a pessoa queira ouvir o que eu tenho pra falar da vaga ou o que fez com que ela tenha aceitado o convite pra falar comigo. Às vezes eu até falo assim, olha, eu sei que fui eu que te abordei pra vaga, mas eu queria saber o que te motivou a conversar comigo ou o que está te motivando a buscar olhar pro mercado, já que você está trabalhando atualmente. Então isso também ajuda a entender se o colaborador está insatisfeito na empresa atual, ou se ele quer uma melhoria salarial. E na maioria das vezes eles falam mesmo, ah, eu quero um salário maior. Viu? Ah, eu quero aprender coisas novas. Então a partir dessa pergunta, você consegue absorver o que de fato... Mulheres e automóveis. ...que vai ser um diferencial pra que ele venha. E aí você pode... Mina acabou, é foda. De qualquer forma possível pra convencer o candidato de que a tua vaga é melhor do que a vaga que ele ocupa atualmente. Beleza? A terceira pergunta é... O que você tem como expectativa pro futuro ou pros próximos passos? Então eu gosto de fazer essa pergunta independente do nível também, porque ajuda a entender se a pessoa, por exemplo, tem interesse em ser um líder de equipe. Se for uma pessoa júnior, ajuda a entender se ela hoje está numa posição, mas ela gostaria de trabalhar em outra. Então isso é muito bacana pra gente entender o que a pessoa tem em mente pro futuro da carreira dela. É uma pergunta super simples, mas que costuma ajudar bastante a entender o que ela vislumbra aí pro futuro. A quarta pergunta é... Você pode me passar a sua composição salarial atual? Só que, gente... Caraca, é uma forma educada de falar assim... Quanto que você ganha, seu arrombado? Caralho, olha só essa pergunta, cara. A quarta pergunta é... A quarta pergunta... Você pode me passar a sua composição salarial atual? Só que, gente... Sua composição salarial atual? O salário emocional conta? Se o salário emocional contar, então eu tenho menos mil reais. Fúria nordestina entrou pro Chorume. Valeu! Gente, uma coisa importante aqui. Não é chegar e perguntar à toa. Um grande dilema e um grande problema... Ó, anota aí. Acho que de reclamação na nossa área é que a gente, na maioria das vezes, não fala o salário. Na maioria das vezes, a gente trabalha com pretensão salarial. Eu acho que a maioria dos tech recruiters trabalham assim. A não ser quem... Coreia Joke. Mano, Devim, você tem alguma mentoria? Tenho, mano. 100 mil reais me joga aí que eu faço o que quiser, mano. Tá maluco. Mentoria o quê, mano? Mentoria é papo de vendedor de curso, pô. Tem nada não. Minha mentoria aqui, ó. Nós conversando fiado aí e mandando live pics aí. Mandando live pics aí que eu vou te dar uma mentoria. Cinco, cão. A partir de cinco reais, você pode ganhar uma mentoria minha e pagar minha cerveja. Estar numa empresa que tem um plano de cargos e salários muito bem estruturado, que está numa empresa em que é possível até repassar esse valor antes, eu acho bacana quando a gente não deixa para a última etapa, pelo menos uma ideia do que a pessoa pode ter de faixa salarial, ou pelo menos dizer se a gente consegue chegar próximo ou na pretensão que a pessoa já tem. Porque é muito frustrante quando a gente sabe que a pessoa tem uma pretensão e a gente não consegue chegar nem próximo e continua com aquela pessoa no processo com a esperança de que ela aceite um salário menor. Pode haver casos que sim, se ela quiser migrar de área, por exemplo, mas na maioria das vezes a pessoa vai se frustrar, a gente vai se frustrar, então vai ser uma situação bem ruim. Aí, ó, para nós... Eu me incluo nesse bonde desses lerdões da pretensão salarial, hein? Eu fiz uma entrevista para uma empresa lá em Portugal. Eu até depois fiz um vídeo lá que eu comecei a pesquisar quanto que programador ganhava em Portugal. Eu me baseei nas vagas da gringa, porque o salário é 100 euros. Eu falei assim, porra, e ouro e dólar é a mesma coisa, né, parceira? Ela falou assim, qual é a sua pretensão salarial? Eu falei assim, ah, cara, 100 mil euros por ano. Aí ela, a recrutadora, falou assim, é, então, orra, pois, está um pouco acima. Ela mandou, está um pouco acima do que a gente espera. Aí depois, cara, eu falei assim, caralho, está um pouco acima. Falei, quanto que é, sei lá, 70? Deve ter pedido 70 mil euros. Aí comecei a pesquisar, mano. Aí depois descobri, cara, que programador em Portugal, a média deles lá é 20 mil euros. E eu pedi 100. Porra! É 20 mil euros. Eu pedi 100 mil euros. A mulher, assim... Ela nunca mais me retornou, mano. Eu estava empolgadas com a vaga que, porra, era uma parada que mexia com Web3, cara. Eu falei assim, caralho, mano, vou trampar com o Web3. Porra, perdi minha primeira oportunidade gringa. Ó, abocanhei demais. Eu quero, ó. Sem prata. Porra, é foda, né, mano? É ansiedade para montar uma pirâmide, cara. É ansiedade para montar uma pirâmide. Então, eu joguei muito alto. Caralho, mano. Por 50, lógico que ia, porra. Até por 30. Por 30 eu ia, mano. Eu falei, caralho, vacilo. Por que eu pedi 100, cara? Mas, porra, o negócio é jogar no alto, parceiro. Geralmente, eu faço essa pergunta no seguinte contexto. Quando eu não posso falar o salário, eu pergunto a pretensão salarial. E, às vezes, a pessoa vai se esquivar daquilo e ela vai dizer, mas qual é a faixa salarial? E aí, a gente pode dizer que está em aberto e entender. Me fala, então, qual é a sua composição salarial e a gente vê se a gente consegue cobrir. Então, é uma boa forma de perguntar. Até para você entender se a pessoa está como PJ, como CLT. E é uma boa hora também para entender que benefícios a pessoa tem. Porque, por exemplo, se na sua vaga você tem mais benefícios do que ela já tem na empresa atual, você já tem um ponto positivo. Agora, se você tem menos benefícios, às vezes ela tem o plano de saúde para todos os dependentes e você não consegue oferecer isso, é um ponto a observar, inclusive, na hora de fazer a proposta salarial. Então, eu gosto de fazer essa pergunta para entender a realidade da pessoa e entender como o meu salário pode ser um diferencial para ela ou até os benefícios. Ou se ela estiver migrando de CLT para PJ. Isso também é muito relativo. Inclusive, para a gente tentar, em algumas vezes, quando for possível, barganhar um valor maior de salário para o nosso candidato ou para a nossa candidata. A última pergunta é uma pergunta assim, que eu costumo deixar para o final. E eu falo, mediante tudo que a gente conversou, mediante o cenário, faz sentido para você? 10 minutinhos para eu fechar a live. Combinei com a minha esposa que 7 horas eu ia sair fora daqui, mano. Vou perder meu casamento, hein? Ajuda aí, galera. Ajuda eu chegar no 100zão, pelo amor de Deus. Preciso comprar essa cerveja aí. Quer falar assim, ah, está bebendo de novo. Mas foi o dinheiro que a galera mandou no LivePix lá, mano. Eu prometi à galera que eu bebi, entendeu? A gente tem que prometer uma coisa e a gente tem que cumprir. Então, porra, a desculpa é perfeita de eu dar para minha esposa, entendeu? Colabora aí, mano. 7 horas eu tenho que parar. Participar, continuar no nosso processo. Essa vaga faz sentido para você até o momento? Porque ali a gente consegue enxergar o nível de interesse real do candidato naquela vaga depois de tudo que a gente falou. Então, a gente consegue absorver se ele realmente está empolgado, se ele está com aquela vontade que ele estava no início da entrevista, ou se ele deu uma murchada, assim, com alguma coisa. Então, é um bom termômetro aí para a gente entender se o candidato... Que caralho, mano? Pô, o Carlos apaixonou na recrutadora, pô. Chama ela lá, mano. Não conheço ela, não. Sou a Kézia, o canal dela. Vou mandar o link aqui no chat, aqui, ó. Aí, Kézia, se você estiver assistindo o vídeo, vários pretendentes na Twitch aqui, hein? Tá ligado, hein? ...dato está afim, mais ou menos, ou se ele já... Ah, não quero mais, ou se rolar, rolou, mas sem muita expectativa. Então, isso também faz diferença, tá bom? Essas são as cinco perguntas que são bem genéricas, que dá para a gente usar tanto na entrevista por telefone, no alinhamento inicial, como na entrevista mesmo, em vídeo ou presencial, como você estiver fazendo aí com seus candidatos. Então, são perguntas bem simples, que levam poucos minutos para serem respondidas, mas que conseguem dar uma visibilidade muito grande aí do perfil do candidato. É claro, além das outras perguntas normais que você vai fazer durante a sua entrevista, que cada empresa vai ter uma dinâmica, cada cargo vai ter uma necessidade, mas, no geral, com essas cinco perguntas, você já consegue ter um panorama geral aí do seu candidato, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, se você gostou e você ainda não está inscrito aqui no canal... Ô, galera, se inscreve no canal da Kézia aí, cara. Ó, o conteúdo dele é true, tá? Não é zoeira, cara. Não é propaganda, não. É propaganda, na verdade. O conteúdo dele é muito true, cara. Foi o que eu falei. Livro da arte da guerra, cara. Se você quer arrumar uma vaga, se você quer... Você tem que conhecer seu oponente, sacou? Conhecer as fraquezas, conhecer a mente. Você tem que entender a mente do seu oponente. E, porra, a Kézia tem vídeo pra caralho, mano. Dá pra entender exatamente o que está rolando, tá ligado? Um comentário que isso me ajuda a criar... Caralho, que pergunta é essa, mano? Olha a ideia do, mano, apenas ria. Se tu fosse um animal, qual tu seria? Porra, é essa? Isso é pergunta de coach, cara. Seria... Você seria um golfinho? É, pergunta de RH, pode crer, cara. Caralho, mano. Imagina você no meio da entrevista. Você no meio da entrevista, mano. Porra. Chega... RH falando tudo serinho e tal. Como é que foi sua... Tipo, qual foi o seu último desafio? Aí você vai... Pô, trabalhei na startup e tal. Fiz isso, fiz aquilo. Aí depois ela fala assim... Pô, sua pretensão salarial e tal. O que te motiva a mudar a empresa? Só pergunta séria, entendeu? Você achando, pô, tô mandando bem pra caralho. Aí chega a última pergunta. Ela manda assim... Que animal você seria? Caralho, mano. Essa pergunta é muito fodida. Porque, tipo... Dependendo do animal que você fala, cara. Tudo que você falou na entrevista, ele joga no lixo. Sei lá, mas eu quero ser um pônei. Caralho, mano. Tipo, ela começar a fazer o exame psicotécnico com você, mano. Tipo, pegar aquelas placas lá e fazer... Que figura que você tá vendo aqui? Tipo, começa a passar as figuras, tá ligado? O Thiago mandou. Seria um furão. Acabou, mano. Acabou, salaga. Caralho, mano. Já era. Caraca. Seria um pônei de circo porque... O GTH12. Seria um pônei de circo porque essa entrevista é uma palhaçada. O que é isso, cara? Não sei se as ideias falaram que seria um morcego. Ai, caralho, mano. Cara, ia foder pra você, mano. Essa última pergunta, cara. Porra, salário ok, empresa ok, desafio ok. Agora você errou o animal. Já era. Mano, tem uma empresa da minha cidade, cara. Que uma das perguntas da entrevista era qual o signo que a pessoa era. Porque, tipo, não tinha dado nenhum, né? Mas queria saber qual o signo que era. Dependendo do signo que você fosse, mano. Você não era contratado de forma nenhuma. Eu descobri que o cara não contratava aquariano. Porque a ex-mulé do cara, do dono da empresa, era aquário. E fez da vida do cara o inferno. Aí ele tinha essa teoria. Ele não contratava a pessoa do signo de aquário. Homem, mulher, não contratava. Se fosse aquariano, não entrava na empresa dele, mano. Mano, que porra é essa, cara? E, tipo, o cara entendia pra caralho de horóscopo, mano. O cara entendia muito de horóscopo, viado. Aí o cara, porra... Ele montava seu mapa astral, mano. Pra saber se ia entrar ou não na empresa dele. Ai, caralho, mano.